Então tá bom. Ela pegou e desligou o telefone. A gente humilde, né? Se você faz uma coisa errada, você paga. Como o mundo é injusto, né? Porque o rico, ele tem tanto, ele erra, tanto faz pelo eu dele. Ele rouba da gente e a gente depois ainda tem que pagar por ele. É uma coisa interessante, né? It's three years since the so-called pacification began. But the drug gangs have returned to the upper parts of the favela. They're on their guard. We can no longer film openly. A dausinha hoje tá muito perigosa. Tem muito confronto.